Olá, gente bonita! Tudo bom com vocês? Tomara que sim! Ó, pra quem ainda não me conhece, eu sou Leco Morba, eu sou tio do Ângelo Pereira, que é artista orientador das oficinas culturais e da Fundac, que atua na área da literatura com contação de histórias. Ah, e hoje eu vou contar uma história pra vocês, que é uma fábula, na verdade, e é uma adaptação, pra quem não sabe, adaptação é obrigação minha, que é da área da literatura, explicar também. Laptação é quando você pega uma história de uma pessoa, que seja de um livro, músico, qualquer dessas coisas assim, você pega, você conta do seu jeito, você faz do seu jeito. Alguns chamam isso de releitura também, tá? E eu vou fazer uma adaptação de uma história que é do Ione Amado. O elefante e a formiga. Ione Amado é o nome do autor, mas é a adaptação, tá bom? A história é assim. Tem uma floresta com vários bichos, vários bichos também, tudo quanto é tipo de bicho, que nem na história que eu contei antes, a última agora. Bicho de tudo quanto é tipo, vários. Inclusive, os dois nossos protagonistas da história, o elefante e a formiga. E esse elefante, ele era um elefante esnobe, metido, sabe? Ele se achava o rei de tudo, o mais grandão, o mais fortão, o mais esperto, o mais bonito, o mais tudo. Ele se achava poderoso, poderoso, poderoso. E ele era arrogante mesmo, arrogante. Ele bagunçava com os outros bichos, não respeitava ninguém. Por onde ele andava, não tinha ninguém que se pusesse perante ele, que ele não fazia uma piadinha ou não abusava. E certo dia, ele estava andando assim na floresta, ele viu o papagaio em cima de uma árvore comendo umas maçãs assim, falou assim, ô, seu papagaio, ô, coisa verde, me joga umas frutas dessas aí, vai? Mas, com arrogância, ele podia pegar as frutas se quisesse, mas joga umas frutas aí pra mim, vai? O papagaio falou, ô, copoz, vocês viram, pegam, não sou seu empregado? O elefante falou assim, isso é uma ordem, eu mando aqui, rapaz, você não está me reconhecendo, não? Eu sou o elefante, o mais forte de toda a floresta. O papagaio, ah, vai pra lá, eu tenho mais o que comer. E ficou lá, pipipi. O elefante falou, ah, é? Acatou a árvore assim, ó. Olha que a árvore estava sortando, ele braçou com a tromba assim, arrancou a árvore inteiro. O papagaio, saiu correndo. O elefante não queria nem comer a maçã, você viu assim, ah, me respeita da próxima vez, senão você vai ver, o papagaio, credo, credo, e foi embora, tá bom. O elefante estava ali, andando de novo, pela floresta lá, bonitão, se achando, todo todo. Daqui a pouco, o que é que ele vê? Ele vê uns macacos na árvore, fazendo graça lá. O elefante, ó. Ih, o que que foi? Ó, cê, ó, cês parem de fazer barulho, tão fazendo ruaça aí, tão fazendo muito barulho. Ah, deixa nóis, ó, cê tá, ó, cê tá incomodado? Vai pra outro lugar. É, né, tava aqui já faz tempo, nem mora nessa árvore, nem brinca aqui todo dia. Ah, ó, cês não vão parar não, né? Então pera aí, cês a mesma coisa com a árvore, a mesma coisa que cês com o papagaio. Chacoaiou, chacoaiou, fez só aquela macacada caindo lá de cima, ele ainda foi, ainda arrancou a árvore, assim, jogou longe, falou assim, agora cês vão ter que morar em outro lugar. Ah, 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 ah. O papagaio, credo, nossa, é bicho ignorante, não respeita nada. E saíram, foram tudo embora. depois o papagaio vai o elefante tá andando na estrada assim, no trilho e encontra um jabuti pro caminho chega pro jabuti e fala assim, ó, sai do caminho você tá andando muito devagar, vai pra lá o jabuti, tá bom seu elefante, eu tô indo ele, vai logo, eu tô indo vai, empurrou com o pé o jabuti fica as perninhas pra cima pra que fazer isso que eu sei o que, agora eu vou ficar o dia inteiro aqui tentando desvirar o elefante é pra você prender, quando eu falar você tem que correr e foi fome encontrou o javali o javali tava lá assim jogando areia pra cima, brincando com a areia o elefante chega e fala assim ó, seu porco seu fedido levantando poeira e você ataca a minha rinite o jabuti eu moro aqui, minha toca aqui a minha toca aqui, do lado do rio aqui é... eu faço isso tudo disso eu nunca tô aqui hoje que você tá, você vai pipipi, pipipi, né não sei o que o elefante não interessa quem manda aqui sou eu eu sou o mais forte mais poderoso e demais é mais essa poeira tá sujando a minha beleza vai, rasta fora daqui o javali ah, eu vou mas não sei o que, não sei o que vai perder na água o elefante é grande desceu o fergado o elefante ah, é o elefante encheu a tromba d'água assim, ó encheu na toca do javali o javali saiu ali que ficou inundou a toca dele e saiu engasgado foi embora sumiu e o elefante ah, 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 ah me respeite vocês tudo aí quem tá me ouvindo me respeite me respeita ora, veja e foi na beira do rio tomou um gole d'água chegou lá e joga a água pra cima e joga a água pra cima pensando eu sou poderoso com o elefante ele faz assim, ó o negócio grudou no bico dele na tromba dele o que que era? era um peixe o peixinho socorro me solta me solta você não tá me vendo aqui não o elefante jogou ele ah, sai pra lá você também que só quer todo forgadão xingou os peixes xingando tudo quanto era bicho tudo um belo dia ele vai se deita assim na sombra e tá lá descansando olhando 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 que ele olha assim pro chão formiguinha passando formiguinha com carocinho nas costas comidinha dela e o elefante ficou olhando olhando falou assim nossa senhora que bichinho mais insignificante olha o tamanhinho disso gente do céu acho que se assoprar ela dá uma volta no mundo e ficou observando curioso e foi fora seguindo a formiguinha assim com a cabeça a formiguinha vai entra na casinha dela e depois sai de mãozinha vazia de novo o elefante olhando olhando daqui a pouco me volta a formiguinha o elefante foi viu a formiguinha entrar na casinha ponhar lá a sementinha e voltar de novo o elefante olhou e falou assim a hora antes da formiguinha vir ele foi colocou uma pedra na porta da casinha dela só pra ver o que a formiguinha ia fazer a formiguinha foi que ela foi passar na porta bateu assim o grãozinho de coisa dela desceu o morrinho ela puxa vida como é que isso foi parar aqui quer ser o que nossa teve uma trabalheira pra tirar aquela pedra de lá uma trabalheira teve que cavar um buraco do lado pra empurrar a pedra pra ir pra dar rolar depois teve que arrumar a porta da casinha tudo não sei o que e voltou pegou o grãozinho o elefante só o iane por que que você tá rindo eu tô rindo da trabalheira por que que você trabalha tanto assim o que você tá fazendo eu tô eu tô guardando comida porque uma hora vai chover não vou poder trabalhar não vou ter o que comer o elefante deixa de ser bomba isso aí não leva nada não às vezes é besteira sua besteirada formiguinha besteirada besteirada você entrou metendo na minha vida vai cuidar da sua vida questão que o elefante é pegou encheu a tromba d'água de novo que o guard fez com o javali a formiguinha foi passando com o grãozinho deu aquele jarro d'água assim a sementinha da formiguinha foi para longe a formiguinha ficou toda encharcada e o elefante falou assim isso é para você prender e me respeitar eu sou o animais mais poderoso desse lugar a formiguinha você vai ver um dia eu vou te dar uma lição vou me vingar de você coitado você como é que você vai vingar de mim a minha unha é maior dez vezes maior que você e entra logo para essa casinha antes que eu mude ideia eu não piso não sei a formiguinha tá bom tá bom entrou o elefante dar a ver se pode a formiguinha querer peitar eu foi deitou lá e ficou lá a formiguinha só põe a carinha para fora assim ó ficou esperando ora com o elefante pegou no sono a formiguinha foi fôndega varzinho subiu na tromba dele que está deitado entrou lá dentro da narigão do elefante assim caçou um lugar lá bem bem sensível que fale ó pei 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 que a garinha dela é grandinha né e pei 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 o elefante ai ai que que é isso ai 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 dentro dói muito ai 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 a formiguinha ela pei 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 nele ele ai 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 o elefante caiu no desespero já que aquilo parecia estar na tortura chinesa não parava nunca e ficou pim 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 o elefante ai o elefante estava lacrimejando já está chorando de tanta irritação de dor dentro do nariz e eu não podia fazer nada olha que a formiguinha ficou com um pouco de dó cansou foi pim pulou no chão o elefante olhou assim a formiguinha olha não me pise que eu já deixei avisado para as minhas amigas também viu que se eu sumir foi culpa sua elas vão me vingar e isso é para se aprender também viu respeitar os outros virou as costas para o elefante e foi embora foi embora para a casinha dela o elefante pensou 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 falou é a partir desse dia o elefante passou a respeitar ser mais respeitoso que os outros bichos e isso ensina uma grande lição para nós que não importa o seu tamanho a sua fortura o tanto que você é forte se você é rico ou não não importa cada um de nós tem uma habilidade diferente então respeito é bom e eu gosto e todo mundo gosta espero que vocês tenham gostado também viu gente muito obrigado continue com Deus e que a força esteja com vós as costas as costas e aí